Música Olá! Com uma agenda hiper lotada, você sabe que é difícil da gente conseguir uma entrevista com essa nossa entrevistadora? Bom pessoal, sejam todos bem-vindos à nova temporada do programa Mundo G comigo, Chihaz Gulagivente E eu quero começar o nosso programa com essa frase dela, ela falou assim ó Tá difícil? Pode piorar? Então sacode a poeira e vá à luta Nada é fácil e comigo não foi mesmo Será que é verdade? Ela vai contar tudo isso pra gente agora com exclusividade Nessa nova temporada aqui do meu, do seu, do nosso programa Mundo G Música Sejam bem-vindos então à nova temporada de entrevistas comigo, Chihaz Gulagivente E hoje a nossa convidada especial do programa Mundo G É a minha querida Tieti Acaieti, tudo bem? Não tô boa não, hein? Tô ótima! Ótima! Um beijo, meu amor, que saudade de vocês E eu que tava, gata! Nossa, gente, como você tá melhor em cada diametro, é igual vinho Vai trabalhando, vai entrevistando, vai melhorando Eu falo, gente, a minha vida tá uma loucura, mas quando foi uma ligação da sua produção falando Pode fazer, parei minha agenda porque você sabe que eu sou sua fã e te amo de paixão Eu amo mais, afinal de contas, Cahieti abriu as portas pra mim até eu chegar no Júnior E hoje ser então essa drag repórter, apresentadora desse programa que conquistou os velorizontinos Amor, ninguém abre porta pra ninguém A gente só dá um empurrãozinho, a gente cresce com talento, com o nosso brilho Você tem talento, tem brilho e é tudo bem Então as portas estarão sempre abertas pra você Pra vocês que curtem o programa, hoje a entrevista vai ser muito especial Porque nós vamos contar um pouquinho da vida da Cahieti E já pra iniciar então o nosso bate-papo de hoje, eu quero saber a origem do Cahieti Gente, olha, a origem do nome começou a... Eu tô completando esse ano 25 anos de carreira Certo Então quando eu era bem queirotinha, tinha um barrozinho chamado Coulé Burger Lá no bairro Ipanema, ali perto da Lipe de Mela, Vila Machado ali E eu fazia a noite do bilhetinho Só que não tinha personagem, tinha nada, era de cara limpa mesmo E o negócio tomou uma proporção tão grande que era uma avenida E a gente congestionava a avenida Os carros querendo passar e o povo ficando A gente colocava um somzinho, um microfonezinho bem fubazinho E aí um dia um diretor de uma rádio comunitária passou e falou Cahieti, ó, Caio, não é meu nome Vamos fazer um programa de TV e tal, de rádio, aliás Vamos, mas você precisa de um nome, de drag Eu falei, como assim? Eu fiquei pensando, pensando, Caio, 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 Caieti Aí nasceu a Caieti Comecei na Rádio OVNI há 25 anos atrás Aí o programa foi um boom E eu comecei, a minha primeira entrevistada, eu lembro até hoje Foi aquele menino latino O latino tava começando a carreira de bigodinho É, gente, foi uma delícia Porque era uma rádio comunitária, não eram rádios grandes E eu fiquei 5 anos lá Aí veio meu convite pra Rádio 98 FM Aí nós criamos o Silicone Show Foi um programa que nós passamos a madrugada inteira criando o nome do Silicone Estreamos o programa de madrugada pra ver se iria dar certo O programa bombou no Ibope, na audiência Fiquei assim, 2 anos, na 98 Aí veio a Rádio Extra Me convidou Aí de lá pra cá eu não parei mais A gente chegou até a fazer uma matéria Porque tem curto o programa 1G Foi, sim A gente visitou lá Vocês me visitaram no camarim, nos estúdios da Rádio Extra E aí foram 7 anos de Extra No ensino inverso da música popular brasileira Do povão Porque a Caieti é um personagem povão Ela é do povo Então é a criança, é o adulto, é o adolescente, é o rico, é o pobre É o povo que mora na comunidade, o povo que tá na Zona Sul Graças a Deus eu atinjo todos esses públicos E isso é pesquisa de Ibope, tá? É pesquisa confirmada de Ibope, de rádio e TV Engraçado, a última pesquisa que saiu ao meu respeito Falaram que as pessoas gostam tanto da Caieti Mas não gostam que ela fala de sexo Por que será? Não sei, porque acho que eles tem um mito de que a Caieti Ela é pra levar o autoastral, positividade Ela também é muito alegre também, né? Alegre, então não combina Eu gostei muito dessa interação E fiquei sabendo que eu tenho um público masculino muito grande Que eu não sabia Porque eu tenho um público feminino muito grande E assim, tudo que eu falo pra mulher A mulher me escuta, ela vai lá experimentar Eu tenho um canal interativo na rádio com as minhas fãs Elas falam que gostam, que não gostam A gente tem uma linha de maquiagem da Fina Flor Que são batons hidratantes, esmaltes E as pessoas usam e falam Ah, vamos criar essa linha Ah, gostei dessa cor Eu estive agora em Orlando Cheguei de Orlando há duas semanas E pesquisei outras cores Outras coisas que estão acontecendo Pra eu criar aqui Novidades pra trazer pra gente também Porque isso é muito importante Muito, eu vi rádios lá fora, nos Estados Unidos Rádios assim, com programas novos Tendências de roupa, maquiagem, sapato Tem que estar sempre antenado, Chirras Senão não vai pra frente Então vamos basear então a próxima pergunta No que o pessoal não gosta Que a gente fala sobre sexualidade E eu queria saber se você teve muita discriminação Quando você se assumiu Se você enfrenta isso hoje, como é que é? Não, hoje não Hoje é super tranquilo Hoje eu não levo nenhum desafio pra casa Mas eu falo que O bullying que é tão discutido hoje em dia Eu sofri muito bullying na escola A escola pra mim na época Quando eu tinha 10 até 15 anos Foi muito traumática Porque eu ia estudar Tinha a minha professora Que era a pessoa que tinha que cuidar de mim E ela fingia que não via Então era achar coelhada na escola Já apanhei na escola Sabe? Eu sofri muito preconceito Porque eu era muito feminina Sempre fui muito feminina Então assim, era década de 80 A gente tá falando de década de 80 Né? Eu falo que essas bio hoje Na nova geração E abre leque 10 horas da manhã No centro gritando Opa, louca Isso, gente Se eu fizesse isso Se nós, a geração Fizéssemos isso em 86, 87 A gente apanhava na rua Porque o Brasil é um país preconceituoso Racista Melhorou muito Mas ainda é bastante Ultimamente eu tenho ficado muito chateada Porque parece que a gente Eu dei uma entrevista recentemente Parece que a gente deu 10 passos pra trás Porque a gente não falava mais de racismo A gente voltou a falar muito do racismo na mídia A gente não falava mais do homossexual Do preconceito A gente voltou a falar Porque as coisas voltaram a acontecer Muita morte, né, Caete? Matando cada dia um E o que mais me deixa indignada É em Brasília As pessoas Esse país que precisa de saneamento básico De educação De saúde E as pessoas preocupadas com quem eu tô dormindo Com quem você tá dormindo Com tanta coisa pra se resolver Parece que não quer resolver E tá criando uma desculpa Pra puxar o foco dessa roubalheira Que tá em Brasília Então essas coisas me deixam muito triste Porque eles tão lá com o nosso salário Com o nosso dinheiro Que a gente é que paga o salário dele Entendeu? Porque eu também voto Eu falo Eu também pago imposto Eu tenho uma empresa A minha empresa paga imposto Então meu dinheiro não é cor de rosa Se o senhor, senador, deputado, vereador Estão lá em Brasília Com o nosso dinheiro Inclusive com o meu também Presta atenção nessa dica aí, hein? Então tá na hora de parar De preocupar com quem eu me deito Com quem o gay se deita Pra ficar levando isso na mídia E preocupar com coisas que o Brasil realmente tá precisando Educação, saneamento, saúde Que eu cheguei agora dos Estados Unidos Eu fico frustrada Porque lá fora O mínimo que o povo tem De dignidade Aqui um país desse Com essa riqueza toda Poucas pessoas têm Você fica arrasada, sabe? Você fica assim E aí? Eu não quero desistir desse país Eu acredito nesse país Mas eu acredito que precisa mudar Sim Muito bem Eu queria saber de você Quantos anos você deu sinal Que você queria ser uma artista? Ai, eu sempre gostei Gente, eu era sempre O gay da família Então assim, com 10 anos de idade Eu dançava a Gretchen Nas festinhas de família Minha mãe E eu lá Bum, bum, frica Então assim, desde criança Eu era louca, assim Eu gostava de arte Gostava de jogar vôlei Gostava de música Gostava de pintar o set Gostava de pintar o set Pintava muito o set Tchabafa Mas você sabe Que eu vou te contar uma coisa Que ninguém sabe Eu não queria brinquedo Nem boneca Se as coisas não deram criança Eu queria vinil Então hoje na minha casa Eu tenho 2.226 vinis De música É um acervo gigantesco Já fiz até matéria Com o meu acervo Então eu tenho temas de novela Tem vinil Que eu nem era nascida ainda Porque a minha tia não queria Eu queria Aí trouxe um som agora De vinil Que liga o pendrive Já passa a música Mais modernos Mas eu gosto de ouvir o barulhinho Sabe? A pureza do vinil Então eu sempre gostei de música Então a música me levou para o rádio Que me levou para a TV E foi uma coisa linkando a outra Fiz artes cênicas na PUC Minas Então formei em artes cênicas Então eu acho que Eu sempre fui dar Eu sou libriana, né amor? Libriana é arte Não tem jeito Ela sempre foi bem recebida Nas casas noturnas E já foi convidada também Para participar de várias peças teatrais Eu queria saber de vocês Se você se lembra Da sua primeira peça Ah, lembro A minha primeira peça Chamava Longa Jornada Noite Adentro De Eudine O'Neill E eu fazia o senhor Tyrone Eu fazia um personagem de 73 anos Então eu envelheci Tinha que engrossar a voz Tinha que andar igual velho Era pai de três filhos Foi uma peça de duas horas e meia Foi um desafio Lembro da direção Gesserson da Fonseca Um grande diretor de teatro Hoje mineiro E que me deu o pontapé inicial Eu comecei Acredita que eu comecei do drama? Depois que eu fui para a comédia Olha que loucura Olha que bacana É Eu comecei fazendo Longa Jornada Noite Adentro Depois eu fiz a invasão De Dias Gomes Que eu fazia O Mané Gorila Um cara que era um traficante do morro Que explorava os nordestinos É um texto maravilhoso De Dias Gomes Depois eu fui para Atraídos pelo Desejo Também um dramão Aí o Wesley me viu E falou assim Esse menino Wesley Marquiori Que escreveu As Barbeiras Esse menino tem uma veia cômica Eu vou convidar E o Wesley me convidou para As Barbeiras E foi no espetáculo As Barbeiras Que eu descobri a minha veia Eu já tinha no rádio A caete e tal Mas eu gostava muito Do teatrão cabeça Daquela coisa Fazia chorar Aquela coisa toda Quando eu fui descobrir O texto das Barbeiras Que a gente escreveu Eu falei Ah, meu quintal é a comédia Não tem jeito Nunca mais fiz drama Muito bacana Ela foi formada Em artes cênicas e contabilidade Se fosse para você voltar atrás O que você gostaria de fazer Ou exercer? Ah, eu gostaria de fazer Tudo que eu fiz até hoje De novo Viveria tudo de novo Viveria a minha descoberta No teatro Nas artes Viveria meu processo Que eu trabalhei em empresas Que eu sou formada em ciências contábeis Pela PUC Também Trabalhei em algumas empresas Fiz grandes amigos Nas empresas Que eu falava assim Ah, eu não estou feliz aqui Aí pessoal Caete, vai embora Procura seu destino Sua vida E foi isso que eu fiz Procurei minha vida Mas eu viveria tudo de novo Caete, como é que você conseguiu entrar No ramo da TV? Esse ramo mágico da TV Você sabe que o grande laboratório Pra mim em televisão Chama-se rádio Então porque rádio está ali ao vivo Você faz o comercial ao vivo Testemunhal ao vivo Você entrevista Os grandes comunicadores da TV Hoje começaram no rádio A saudosa Hebe Camargo Que eu sempre inspirei Raul Gil Celso Portioli Gugu Todo mundo começou no rádio Da Sena, Marcelo Rezende São grandes comunicadores E eu comecei no rádio também E o rádio A TV me descobriu pelo rádio Eu estava fazendo muito sucesso No Ibope Na Extra A Record me chamou Olha, eu comecei na Record Uma rede evangélica E... Eu diria A Record estava indo muito espaço, né? Muito Agora a Record do Nordeste do Brasil Tem a Cinderela Que é um sucesso de audiência lá Tenho amigos na Record até hoje Um carinho Fiquei na Record Aí fiquei lá Um ano e meio Quando a USBT de rede Me chamou para ser jurada Do programa do Netinho De Paula Aí eu fui para São Paulo Fiquei lá seis meses Sendo jurada E aí vim uma vez por semana Fiquei lá Aí quando acabou o programa O Netinho saiu para tentar Política em São Paulo E eu voltei para cá E a Alterosa me convidou Estou lá até hoje Na Alterosa Que é a minha casa Que eu amo Muito bom Queria te fazer uma pergunta Você gosta de ser presenteada? Adoro Quem não gosta, né, gente? Presente é babado Para vocês aí de casa Que gostam de dar presentes diferentes Vamos idealizar com a Idealize Confecções Olhem só Já pensou em idealizar suas ideias em uma caneca? Agora você pode! Idealize Confecções Canecas Personalizadas Crie, recrie, utilize, presenteie e colecione Fazemos também com a logomarca da sua empresa Faça parte dessa ideia Idealize Confecções Entre em contato através das nossas redes sociais E-mail ou nosso WhatsApp E-mail ou nosso WhatsApp Atenção Concentração Caete, eu queria saber agora de você Qual é o seu ídolo? Ai, meu ídolo, gente Ai, tem tantos Mas assim, uma que eu gosto muito Vai deixar saudades É a Hebe Camargo Nossa Eu sempre sonhava em sentar naquele sofá? Você sabe que há três anos atrás Eu passei por ela no corredor da SBT E falei Meu Deus do céu Ela me cumprimentou Assim, eu desmaiei praticamente Porque eu falei assim Porque eu sempre vi o sofá da Hebe Quando eu era mais nova Eu falava assim Um dia eu quero ter um sofá pra mim E num ano de morte da Hebe O SBT em São Paulo Criou um sofá da Caete Você deve ter visto as fotos Sim, eu cheguei até aí Foi Partir pra ver É, mas esse foi em São Paulo No Teleton Certo E aí a gente criou um cenário em São Paulo Com todos os bonequinhos As mascotes do Teleton E todos os artistas passavam pelo sofá Então assim Eu fui vestida de Hebe Pra homenagear E foi uma coisa que partiu de São Paulo Essa ideia Foi muito emocionante Mas eu chorava demais Porque a Hebe Ela pra mim é um dos grandes ídolos Que eu tenho assim Que eu gosto Aqui em BH A Caete teve o próprio programa dela Foi um programa Foi em pouca temporada Foi uma temporada do sofá da Caete Que pode voltar Não voltou ainda Porque eu quero fazer um milhão de coisas Ao mesmo tempo E você sabe melhor do que eu Que pôr um programa no ar Não é fácil E eu sou produtora Sou empresária Eu que fecho os convidados Os artistas E eu tava sem tempo Porque a minha fase hoje agora É o teatro E ser repórter E tá no rádio Então não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo Mas o sofá vai voltar Essa ideia do sofá Veio de você mesmo? Teve alguma pessoa por trás? Como é que foi? Não, veio de mim mesmo Em homenagem a Hebe Eu quis fazer o sofá E agora já gravei um outro piloto Chamado TV Show Tô contando em primeira mão pra você Aguardem, hein? O TV Show já tá prontinho Tá no forno A gente deve estrear no mês que vem É um programa aos sábados Antes do Raul Gil 15 minutos mostrando a cultura Comportamento Artistas Tudo que tá rolando em Belo Horizonte Bom, a Caete Ela sempre tá participando Nas entrevistas Ela no Jornal da Alterosa Correto? Eu tenho um quadro lá De comportamento Que a gente mostra tudo que rola na cidade Shows, eventos Matéria A gente faz tudo um pouquinho E o que vocês acham então Da gente relembrar Uma matéria que ela fez muito divertida Com o Bruno Canaan Bruno, um beijo pra você Já veio aqui no programa Numa academia aqui em BH Vamos relembrar? Olhem só Aí, acelera pra mim, Bruno Rápido Mais forte Mais forte Mais forte Deixa eu ver se eu consigo Bruno, segura aqui Eu errei no modelito Dá pra fazer de sal? Rápido e forte Bora, acelera Acelera Isso O que eu vou fazer primeiro? Agachamento pra começar Essa barra aqui Ah, bota a música Agachadinha Isso aqui, Zé? Agachadinha É isso? Tá quase Ai, que tudo Barra nas costas Vamos lá Põe o que, amor? Põe a barra nas costas Você tá de sacanagem comigo Tá não, Ben? Um Ai Dois Já tá atrás o ferro Dois Três Nove Ai, dessa Ó Não, coração Quer que eu suba em corda Ai Ai Segura, menino Tô cansada demais Consegui, gente É Porque foi difícil chegar até aqui Pode ser, Bruno Obrigado Olha pra você ver Então, acabamos de ver, então A participação do Bruno Canaan Numa matéria divertidíssima com a Cayette Numa academia aqui no centro de BH É, na Five Training Onde eu faço também o treino lá É um treinamento diferenciado Na Five E o Bruno foi lá fazer uma matéria com a gente Foi muito Ele é um fofo, né? Ele é um fofo Ele é carinhoso Ele é gracinha demais E um beijo pra você Mandar um beijo pra ele Pra Diane Ventura e pro bebê Né? Um beijo pra você, tá? Verdade, ele agora é papai, né? Ele é papai agora Achei cauan Cauan Um beijo Beijão Cayette, vamos relembrar então agora Vocês aí do programa Mundo G Que assistem a gente O clipe dela Dançando com a Cayette Olhem só Calor, gente Que batidão é esse? Dominou Dominou tudo Nossa A boca tá em 3D Mulher tá boa não Vai retocar Anda Pancadão Pancadão Desce, desce Desce no babado Desce, desce Desce no babado Desce, desce Desce no babado Música é glamour, meu amor Groups in the heart Ai, sou uma magrinha Atis Preço coragem Desceu pra mim Sou feminina Dançando com a Cayette Sabe que essa música É uma brincadeira que a gente fez nos estúdios da Rádio Extra Essa música tocou o Brasil inteiro E tem um monte de remix de DJs do Brasil inteiro Que eu entrei e falei Gente, eu não acredito Eu digitei lá no YouTube Dançando com a Cayette Tem DJ de São Paulo, do Rio Do Amazonas Um monte de remix Tem vídeo de Biba dançando Que eu nunca vi na minha vida Eu falei Gente, eu fiquei assim Assustada com a proporção Que o negócio tomou Que eu nem fiquei sabendo Mas a gente, a Cayette Ela é sucesso Ela é muito sucesso Mas sabe que Outro dia eu tava em casa no churrasco Aí o povo ligou Você tá na Eliana Que Eliana? Eu tô aqui no churrasco Na casa da minha sobrinha Não, você tá no programa da Eliana A Eliana passou um vídeo meu Brincando no teatro Que eu fiz com a Lili Bota a cara no sol Ai, eu adoro essa Eu também Meu amigo Heraldo Um beijo pra ele E aí a Eliana colocou Nos fenômenos da internet A gente fez no bastidores da peça Cayette convida os melhores do Morro E aí a Eliana colocou Eu falei Gente, que loucura A gente vai fazendo as coisas E não tem noção De o tanto de gente Que consome o nosso produto É por isso que eu falo Que a gente tem que ter muito cuidado Com o que a gente fala no microfone Com as atitudes que a gente tem No dia a dia Com o que você cultiva Porque você recebe tudo isso de volta Sabe? Isso é muito sério Cayette, quero saber Como é que é trabalhar Lá na TV Alterosa No programa TV Verdade Com o Ricardo Ricardo Carlini Olha, Ricardo Como é que é trabalhar com essa equipe? Ah, essa equipe é maravilhosa Começando pelo meu produtor Diretor do jornal Juliano Azevedo O Ricardo Carlini É uma escola Gente, vocês não tem noção De como aquele homem É uma escola Ele sabe tudo Ele é um excelente apresentador Ele sabe tudo O que ele está falando Ele pesquisa antes Ele entende o que ele está falando E ele é de uma ironia Ele tem um humor irônico Sarcástico Que eu amo E assim, é um cara Que começou na Rede Globo Ele trabalhou em rede Rede Globo Em toda uma bagagem Sim, Rede Globo SBT Hoje ele está aqui Porque ele quer estar aqui Porque o povo de São Paulo Vive chamando ele Volta, volta, volta Mas ele falou Tem uma filhinha nova Vou ficar quietinho aqui E ele está certíssimo E eu amo ele demais Ele virou meu amigo querido Ele é uma pessoa Que está sempre Tudo que eu faço Carlinho me vê Se eu posto uma foto No meu Instagram E está ruim Ele tira essa foto Daí agora Me liga na hora Posso estar nos Estados Unidos Que ele me liga Tira agora Essa foto Que não está boa não Eu tiro Ele é um cara preocupado É um cara que torce Ele defende os deles A equipe dele Ele defende com unhas e dentes É realmente uma escola Para mim é um prazer Foi um encontro assim De trabalho Que virou um encontro De amigo De coração Sabe? É muito bom Hoje o nosso programa Está sendo gravado Aqui no Xodó Quando quiser fazer um lanche Com a família Vem pra cá Fica aqui do ladinho Da Praça da Liberdade O nosso endereço Olha Está aqui Vem lanchar Aqui no Xodó Comigo Com a tia Cayete E o programa Mundo G O Xodó me marcou Quando era queirotinha Gente Eu não saia daqui Vivia aqui no Xodó Tinha uma feira Ripa A feira Ripa A gente começou A gente começou a Cicá A feira Ripa Era aqui A gente vinha comer um lanche Saiu da faculdade Juntava o dinheirinho Comprava um lanche Aqui Dividia pra quatro Eu já fui penosa Gente Também já vim muito aqui Viu nas madrugadas Depois de shows E aqui é chiquérrimo Não muda nada Aqui virou Acho que patrimônio histórico De Belo Horizonte Né gente Pois é E um beijo pra todo mundo Que trabalha aqui no Xodó Tá Quando vier fazer um lanche Vem pra cá Se você fosse fazer Uma matéria um pouco mais séria Você aceitaria? Ah já fiz Eu fiz uma matéria Que foi assim Eu ganhei elogios Até da rede Do pessoal da rede Que foi no asilo No dia das mães De filhos que abandonaram As mães nos asilos E não foram visitar mais Eu acho que assim A gente tem que falar De tudo nessa vida O meu A minha bandeira É a bandeira da alegria A gente tem que ser a prensa Também né É A minha bandeira É a bandeira da alegria A bandeira do humor Mas a Kayete Também tá na série Quando tem que falar Entendeu? Eu acho que Você tem que ter credibilidade No que você tá fazendo Hoje eu tenho parceiros Junto com o meu nome Que é assim De renome nacional Então assim Eu faço alegria Mas mesmo fazendo alegria É com seriedade Ela faz alegria Ela apresenta Ela faz humor Ela nos diverte E agora a Kayete Está lançando um livro E em primeira mão Aqui no programa Mundo G A gente vai falar um pouquinho Sobre os conselhos da Kayete Qual foi essa ideia Surgiu de quem Pra fazer esse livro Olha Fala um pouquinho pra nós Primeiro eu quero mostrar Eu tô tão feliz Eu quero mostrar esse livro Ai muito obrigada É primeira mão Aqui no programa Mundo G Primeira mão Você tá podendo Nem meu produtor do SBT Tem esse livro ainda Felicida Então assim É um trabalho O conselhos da Kayete É um quadro que eu tenho Desde a Rádio Extra Que era do jornal Virou um quadro no jornal Foi pro ar E assim Foi um encontro Com a editora SC Literato Com o Silvio Sersan Que é o meu amigo De 10 anos A gente tem uma parceria Com o sofá da Kayete No shopping Começando ainda Uma bichinha pão com ovo Lá atrás Ele levava os livros Da editora Pra sortear Pra me ajudar E a gente ficou amigos A gente ficou amigos De verdade E ele tá assim Kayete Eu comecei a escrever Biografia Escrevemos Acho que 5 capítulos E eu parei De mandar coisa Ele mandava e-mail Não Você tem que escrever Eu conheço a sua vida Você tá escondendo Coisas aí Muitas coisas Nesse livro Que você vai lançar Pra gente Nos conselhos da Kayete Você chegou a enfrentar Na sua vida? Sim Aí é que Na verdade A biografia É um outro livro Que vai sair Os conselhos É um quadro Da rádio Que eu faço Com Cláudia Gandra Na Rádio Liberdade Um beijo pra ela A Cláudia Gandra Topou viajar Nesse universo Comigo Então os conselhos São meus E eu falei Cláudia Você além de comunicador É uma excelente psicóloga Coloca embaixo Dos conselhos Qual que é a visão Da psicóloga Nesse livro Porque assim A Kayete Na hora do conselho Eu falo sério aqui Com humor mais sério Eu falo aquilo Que é a pessoa Que não tem amigo Pra falar Entendeu? Então assim É bem escrachado É engraçado É divertido Aí a Cláudia Gandra Vem e coloca embaixo Um conselho de psicóloga dela Então aqui fala De preconceito Aqui fala de dar Volta por cima Aqui fala de superação De relacionamento Aqui fala de autoestima Aqui fala de tudo Que a gente vive No dia a dia De estresse Desses centros Centros urbanos horrorosos Loucos Da falta de amor próprio Da falta de cuidar da família Tudo tem nesse livro Sabe? São pessoas que eu preservei Os ouvintes Coloquei outros nomes Outros coloquei só iniciais Então a gente fala de tudo Mas de uma maneira leve Entendeu? É um livro Que todo mundo pode ler Ele é tranquilo É leve Olha que capa linda Gente A capa está maravilhosa Alegre A contracapa também Algumas fotos Alguns trabalhos Que eu fiz no teatro Na TV Entendeu? E aqui dentro A orelha está linda Aqui a minha orelha Deixa eu ver se é aqui Espera aí Só um minutinho Para Lá vem ela Olha Não estou conseguindo Arrumar um namorado Será porque eu sou drag? Conselhos da Cayette Não, meu amor Não é porque você é drag Não É porque você realmente Está procurando Um lugar errado Eu acho que você devia Fazer o que? Procurar no lugar certo, amor Sabe? Esquece essa coisa de drag Porque tem gosto Para todo mundo Se tem para mim Tem para você também, amor Vocês estão vendo Que o livro É bom Conselhos da Cayette Olha Eu Esse é meu, tá? Eu conselho de vocês A adquirir de vocês Como é que você lida Com o amor que você recebe Dos seus fãs? Ai Pelo amor de Deus, né? Hoje eu estou no meu Eu tenho um Facebook só O povo tem que criar um perfil Que eu não tenho paciência Eu tenho um Facebook Eu converso com todo mundo Pode demorar uma semana Mas eu respondo Eu leio as sugestões Então assim Tem 5 mil pessoas E quase 100 mil Esperando para entrar Mas vai ficar, gente Porque eu não vou ficar Montando 10 perfis Eu vou falar Ai, eu tenho 10 Eu não dou atenção para os fãs Então quem quiser conversar comigo Manda no inbox Então assim Tudo que eu tenho Eu devo a eles Outro dia eu estava É... Num momento bem bacana Da minha vida Viajando Eu fiz um vídeo E coloquei para eles Agradecendo por eu estar lá Foi através deles Que eles vão no teatro me ver Eles me escutam na rádio Me dão audiência na rádio Eles adquirem tudo que eu lanço Eles compram Eu compro a minha linha de maquiagem Para presentear Ou para usar Vão agora adquirir o livro Estão esperando Eu tenho reservas do livro Porque... E assim Isso é o que eu devo a eles Sabe? As pessoas que Deus coloca na minha vida Então assim O que você fala O que eu vou dizer para eles? Eles são o meu ar Tem eles Eu não sou nada Então às vezes eu estou cansada Fiz duas sessões de teatro Estou triste Tem que tirar foto Tem que tirar foto Eles estão ali me esperando Eles querem me ver Às vezes eu saio de chinela havaiana De bermuda Tira... Porque eles querem me ver como eu sou Quando eu perdi a minha avó Eu fiquei sabendo que a minha avó faleceu Cinco minutos antes da minha peça começar Foi no Palácio das Artes Esgotada a peça Eu falei Eu vou fazer a peça E depois eu vou ver lá a minha avó Eles não precisam saber disso Aí eu fiz a peça Vibre com eles Super emocionada por dentro Eles não ficaram sabendo de nada Terminei a peça Tirei foto com quem queria tirar foto E fui para o velório da minha avó É o meu ofício É o meu trabalho E eles estão ali para me ver Então assim Eu tenho o que fazer Sabe? Eu tenho que ser profissional A ponto de chegar lá e fazer Por mais que me dê Depois eu entrei no carro Chorei Chorei a noite inteira Enterrei a minha avó Mas Eu tenho o que fazer Sabe? Eu fiz Eu poderia muito bem ter cancelado Porque eu já tinha vendido Estava esgotado E fazendo em outro dia Mas não era pelo ingresso São por eles Porque eu sei que vai ter gente ali Que não vai poder voltar Tem gente que não é daqui Eu tenho fãs do Brasil inteiro Tem gente que eu tenho que fazer Então por eles Eles me dão essa força De subir no palco E fazer Sabe? Mesmo tendo triste Saindo de um relacionamento Porque a gente tem problema também O artista tem problema Todo mundo tem problema Também Mas é o nosso ofício Você sabe Você tem que fazer uma matéria Tem dia que você está tão indisposta Que vai ficar na cama Mas você tem que levantar Botar o pó na cara, Mona E embora trabalhar E seguir Cayete, nós fomos lá então Conferir o lançamento do seu livro Vamos ver? Ai, foi maravilhoso Roda, roda Roda e avisa Ai, foi maravilhoso Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Música Então só lembrando para vocês aí de casa que olha, em breve para vocês então, conselhos da Cayette, vamos adquirir esse novo trabalho dela que está sensacional. Capa maravilhosa e olha, o conteúdo então nem se fala. Maravilhoso e pela editora SC Literato, mandar um beijo para o Silvio Sersão. Um beijo para você. Um beijo Silvio. E a gente está mostrando aí, vocês estiveram no lançamento, foi um sucesso. A gente já está preparando a edição, o número 2, o Silvio já está louco lá. Eu queria ter feito mais exemplar, a gente vai fazer uma série nova já, pode ficar tranquilo, quem não adquiriu o livro vai conseguir. Vai ter um canal para comprar também para o Brasil inteiro, a gente vai disponibilizar um canal para a gente entregar o livro. Que eu acho que, eu estava pensando, a Nani Pipa falou comigo, você é a primeira drag mineira a lançar um livro. É um diferencial. A Nani tinha falado isso comigo, que a Nani é minha amiga pessoal e ela lançou em São Paulo, né? Os bordões dela, que são um livro maravilhoso, inclusive até indico. E ela ligou ao Cayette, você é a primeira drag mineira a lançar um livro. Aí eu não tinha me atentado, aí eu falei, gente, é mesmo. Não tem outra drag daqui que lançou livro, não existe outra. Aí eu fiquei mais feliz, acho que é um diferencial. Bom, já lancei um livro, tenho um filho, que são meus sobrinhos, são cinco filhos, que eu ajudo, que eu amo. Só falta agora plantar uma árvore e casar, né, gente? Muito bem. Vocês também podem conferir essa entrevista acessando o YouTube, colocando lá o programa Mundo G. A sua participação aqui também, no nosso programa pelo Mundo Zap, é importantíssima. Pelo 031-9396-2456. Estou esperando a sua sugestão para ver se vocês gostaram desse programa ou não. E olha, quero dar para você de presente, então, uma caneca personalizada pela Idealize Confecções, aqui do programa Mundo G. Pensou, olha, em ideias, quer colecionar canecas, quer dar de presente aí para vocês, para seus funcionários, para o seu amigo, para sua namorada, namorado, pensou em Idealize Confecções. Olha que linda caneca, então, do programa Mundo G para Caete. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai acreditar, você vai achar que é o que eu estou falando porque você me deu a caneca. Eu vou mandar uma foto para você. Eu tenho coleções de canecas, eu amo caneca, você não tem noção. Foi um presente que eu amei, que eu vou usar. E olha, vocês estão de parabéns, viu, gente? Isso é profissionalismo, é o cuidado, o carinho que vocês estão tendo, a produção. Olha, quero mandar um beijo para Idealize Confecções, quer acreditar. Beijo, obrigada. Independente de ser gay ou não, aqui tem um artista, aqui tem ouro. Então, assim, parabéns a vocês, viu? Empresários como vocês, que esse mundo precisa. Quero te agradecer, Deus te abençoe sempre. São 13 anos, 13, 14 anos como Chihaz Gula de Vente. E hoje eu estou aqui trabalhando com o Júnior, com o Jamil, graças a uma porta que você abriu lá no antigo Robin Hood, né? E que, graças a Deus, eu me encontrei nesse programa. Caiete, muito sucesso, muito obrigada. Valeu por estar aqui hoje, nessa nova temporada que é tão importante para mim no programa Mundo G. Olha, a única coisa que eu tenho que falar é agradecer a você, a sua equipe, que eu amo, que sempre vão nos meus eventos, que sempre estão me prestigiando. Obrigada a toda a equipe Mundo G, obrigado ao seu telespectador, aos ouvintes, aos fãs. E falar o seguinte, eu amo você, você sabe que é de verdade. Eu também, muito. E eu queria te pedir só uma coisa, seja sempre do bem, não se deixe contaminar, não deixe o sucesso subir a cabeça. Porque a gente que é do bem, a gente vai prosperar sempre. Então, na verdade, não tem essa que eu te abrir portas. Eu só dei aquele porrozinho, porque eu sabia que você era um ser humano do bem. E do meu lado, eu só quero pessoas boas. Eu fico tão feliz que eu vi crescer você, eu vi crescer Heraldo Fontini, que faz a Lili, que é meu amigo. Você é minha madrinha, não sou sua madrinha, meu amor. Eu acreditei em você porque você é do bem. A Rosa é a doméstica das vivas, sabe? E são pessoas, amigos do bem, que tem uma arte que a gente enxerga. Então não tenha medo, o seu espaço é seu. E olha, a gente tem que ter Deus no coração e ser do bem sempre. Porque as coisas sempre vêm pra gente, tá? Um beijo, obrigada. E como eu falo, não tô boa não, hein? Tô ótima! E eu vou ficando por aqui, então até o próximo programa. Se Deus quiser, um beijo no coração de vocês. Tchau! Tchau, gente! Me liga, você que é solteiro. Nine, nine to nine, com o resto eu te raspaço. Açou! Gente, eu tenho moda agora. Você tava errado, para o espaço, eu não compro mais o espaço a ônibus. Eu tô com o timão. Bom, a gente queria começar perguntando a origem do seu nome. Dá licença, querida, eu não tenho tempo e nem paciência com o iniciante. Oi, queridos, um beijo. Então vai, começa a falar assim. Oi, eu sou o Caete, tô aqui no programa Mundo G. Suzana e Vieira, a gente se ama. Eu não consigo fazer amar, sou gostinho de... Então, oi, eu sou o Caete, tô aqui no programa Mundo G. De novo!